Nobre deputado Sadi Noel, que preside os trabalhos desta sessão, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem através da TV Ralege e aqueles também que nos acompanham, especialmente eles, através das redes sociais. Eu não poderia, de forma alguma, deixar de fazer comentário acerca da grande manifestação do servidor público que aconteceu. Aliás, que está acontecendo, só que de duas horas até as cinco horas da tarde eles ocuparam as escadarias da Assembleia Legislativa. Cerca de 10 mil servidores públicos e saíram depois em caminhada, provavelmente nessa altura dos acontecimentos, deverão estar na Cinelândia já. Pois bem, esta manifestação do servidor público do Estado do Rio de Janeiro deve ser ouvida e não só ser ouvida, ouvida e considerada pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. aqui na casa nós não só fazemos crítica ao governo, fazemos crítica ao governo em cima daquilo que merece ser criticado de fato, mas também através do nosso trabalho de elaboração legislativa, nós estamos exatamente cumprindo a função de contribuir de forma efetiva para ajudar o Estado do Rio de Janeiro, inclusive a sair desta crise. Quando nós apresentamos, como ontem eu dei entrada a um projeto nesta casa que susta um decreto do governo do Estado, dando incentivos fiscais para uma mineradora, que nem brasileira é, de 160 milhões de reais, quer dizer, nós, como mandato, estamos cumprindo a nossa função. Através da elaboração deste projeto e da apresentação dele para discussão e votação aqui nesta casa, estamos exatamente querendo contribuir para que o ajuste fiscal de fato exista. É inadmissível que o servidor não tenha sequer ainda recebido o seu décimo terceiro salário de 2015 na sua totalidade, que está recebendo no décimo dia, décimo quinto dia do mês, o celular que deveria ser recebido no dia primeiro do mês. O sucateamento inadmissível, por exemplo, do Hospital Pedro Ernesto, que é um hospital universitário de referência para o Brasil inteiro. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, também destruída, e também uma outra universidade de referência para o Brasil inteiro em termos de ensino, principalmente de direito, de formação dos nossos advogados. É inadmissível a forma como este governo vem mostrando a sua disposição de continuar dando privilégios a quem sempre teve privilégio e penalizando de forma perversa aqueles que sempre foram esquecidos, menosprezados pelo poder público. Nós não podemos, de forma alguma, admitir isto daí. Então, não é a questão da crítica pela crítica. Quando nós criticamos aqui esta fabricação feita pelo poder executivo de incentivos fiscais a grandes empresas no Estado do Rio de Janeiro, em detrimento do atendimento de necessidades básicas da população, através da implementação de políticas públicas comprometidas exatamente com a melhoria da condição de vida do povo fluminense, nós estamos exatamente cumprindo com o nosso dever, com a nossa função e dando uma contribuição efetiva, real, concreta, para que comece a se fazer e promover o ajuste que é necessário para obtermos o equilíbrio das finanças e, quem sabe, uma condição de vida melhor para todos os fluminenses. Nós não podemos, de forma alguma, ficar calado diante da insensibilidade porque, nobre deputado Julianelli, o homem público, na sua condição, dois atributos são fundamentais. Primeiro, ao compromisso ético-político que ele deva ter e, segundo, a sensibilidade social que ele deva ter. Quer dizer, um governo do Estado, como este governo do Pesão, que não houve o clamor social que existe hoje no Estado do Rio de Janeiro, demonstra exatamente falta de sensibilidade social. E a forma como ele vem conduzindo, pelo menos nas mensagens que são enviadas para esta casa, de um incentivo fiscal atrás do outro, dado para grandes empresas, também ele demonstra que não tem este compromisso ético-político. Então, ou seja, quando eu digo aqui que é um governo desbussolado, eu estou exatamente dizendo a verdade, caracterizando aquilo que é real no governo do Estado do Rio de Janeiro. A situação da educação, a situação da saúde, a situação da moradia, a situação dos transportes, inclusive hoje, veiculado pela mídia, 90 milhões de reais, apropriado de forma totalmente indevida pelas empresas de ônibus do Estado do Rio de Janeiro, em detrimento da péssima qualidade de serviços que é prestado a usuários desses transportes no Estado do Rio de Janeiro. É inadmissível. E nós apresentamos um projeto aqui, desde o ano passado, que define uma política da relação que deva existir entre o Estado do Rio de Janeiro. e os serviços de transportes prestados. E isso daí, até hoje, infelizmente, foi enviado para a Secretaria de Transportes, mas foi engavetado, tem que ser devolvido, porque eu acho que é um erro na condução do processo legislativo aqui. Eu apresentar um projeto como mandato legitimamente eleito pelo povo. E esse projeto tem que ir para a análise da Secretaria ao qual ele tem alguma interferência. Não. Isto daí parece que demonstra uma certa subserviência do Legislativo ao Poder Executivo, que nós não pudemos admitir de forma alguma ao deputado João André. Então, vamos trabalhar aqui nesta casa. E eu sempre falo, faço política, não é de hoje, de há muito tempo. Trabalho que eu exerço no campo institucional, mas que, quando isto não resolve, eu passo a trabalhar no campo da resistência. E ainda há pouco, quando eu estava lá apoiando a manifestação do servidor do Estado do Rio de Janeiro, eu estava exatamente trabalhando no campo da resistência. E eu acho que por lá dará resultados. Os ouvidos dos governantes daqui a pouco começarão a serem destampados para ouvir o clamor social da população luminense. Senão, as consequências serão piores ainda. Serão piores ainda. Eu quero concluir dizendo que esta casa, através do nosso mandato, já trabalhou a construção de uma frente parlamentar de defesa do servidor estadual e do sistema previdenciário. Vamos instalar, vamos ter adesões de outros parlamentares e vamos conduzir um debate no sentido de que as políticas que aqui sejam definidas por conta da aprovação no processo legislativo que realmente vá ao encontro dos desejos daqueles que amam de fato e gostam do Estado do Rio de Janeiro. E nós temos que ter a administração desse Estado se é para garantir a prestação dos bons serviços que tenha que ser privilegiado às funções daqueles que são os servidores do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigado.